São mais de 363 mil pessoas por dia que passam pelos parques da Disney aqui nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês o Magic Kingdom, o reino mágico, onde estamos agora. Com dicas Mara pra você aproveitar. Mas antes de seguir com a vinheta, deixa logo seu like e se inscreve aqui no canal. Magic Kingdom, chegamos! Gente, esse é um dos parques mais esperados por quem vem à Disney. É um dos mais famosos. É lindo! E olha só a quantidade de pessoas que tem aqui. Isso é quarta-feira, hein? Imagina só, no sábado e no domingo. Lindo demais! Esse é o Tomorrowland. É um brinquedo que a gente já começou de ir no parque, indo nele. E foi muito legal, muita adrenalina. É um brinquedo que a gente já começou de ir no parque, indo 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 no parque. Essa é a mansão mal-assombrada. A gente vai lá agora, e aí depois eu vou contar como é que é. Esse brinquedo é a cara de Guarapari, gente. Olha só! Já pensou a gente fazendo nas nossas cachoeiras? Ou então lá no parque Morro da Pescaria? E esse é mara, né? Muito legal! Ó, a grande montanha aqui, que é Big Thunder Mountain Railroad. Não sei falar inglês, não. Vou falar em português mesmo. É a montanha do dragão. É a grande montanha. Gente, é muito legal. Você tem que soltar os braços. Não faz com nenhum, não. Você fica prendendo, às vezes, aí o que acontece? Fica só dolorido. Mas é mato. Eu vou mostrar isso pra vocês. Que lindo! Olha que multidão, gente. Parece Stone. Até os banheiros são decorados. Ah, eu queria deixar uma dica pra vocês que estão vindo aqui pela primeira vez. Quando você for usar o banheiro aqui, não precisa se preocupar em dar descarga. Diferente do Brasil, o sistema aqui é totalmente automático. E assim que você se distancia da privada após urinar, ele já automaticamente dá descarga. E você pode jogar o papel lá, sem precisar jogar na lixeira, na maioria dos banheiros. Isso é bem prático, né? Mas só tomar cuidado. Você não levar um banho. Vou dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês a quantidade de pessoas que tem nesse lugar à espera do show. Ai, que bom, até o noite. HAPPILY EVER AFTERY. FELIZ PARA CENTES. E aqui nas nossas reuniões do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveito pra te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal. Se inscrever no canal e compartilhar com vocês. Obrigada. Se inscrever no canal e compartilhar com vocês.